O buraco é clara, Amazônia, Brasil, nossa Amazônia brasileira, vamos valorizar essa Amazônia. Sempre agradecendo a todos que assistem esse canal, muito obrigado mesmo pelo privilégio de ter vocês como meus assistentes do canal, que dão seus likes. Olha o tamanho da criança, já nasce pilotando o tamanho dele, um jovem que tem uns 12 anos de idade, 11 anos, pilotando o seu Suzuki, olha aí, você é uma criança, tem uns 12 anos de idade, então já são adaptados à região, pilotando seus motores rabetas, motores fora bordo chamados, tipo esse aí é fora bordo, motor 25, tem os motor 15, motor 40, motor 60, 80, 200, 300 cavalos, vai de acordo com sua embarcação. Então eu fico feliz em poder estar aqui cada dia, que Deus me dê saúde, em poder mostrar cada vez mais essas belezas da Amazônia, essas particularidades da nossa Amazônia brasileira, diretamente aqui do lago Purá-Cuaquara. Que todos tenham um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, que Deus abençoe a todos. Então aqui, como estava filmando, estamos aqui, pura natureza, aqui está a Amazônia brasileira.